Vamos nessa, já estamos de volta com o radar desta quinta-feira, faltando agora 16 minutos para as 7 horas da noite. A gente confere agora uma agenda cultural de eventos que estão rolando aqui em Porto Alegre. O programa Cidadania e Talento.com do CIE Rio Grande do Sul está com vagas abertas para as oficinas de inclusão digital. O programa é gratuito e tem duração de dois meses. Podem se inscrever jovens e adolescentes acima de 14 anos matriculados nos ensinos fundamental ou médio. O projeto Histórias no Cinema para Vestibulandos, deste sábado, discute o imperialismo a partir do filme O Último dos Moicanos. Após a sessão, o espaço é aberto para debate. A entrada é franca. Música sub-brasileira e latina em destaque. Os músicos Felipe Coelho e Bruno Moritz estão em turnê pelas capitais da região sul do Uruguai e da Argentina, com um espetáculo de choros e canções brasileiras em violão sete cordas e acordeon. Eles passam por Porto Alegre no próximo domingo, onde tocam no Espaço Cultural 512. A continuação é atuação. Música sub-brasileira e atuação e atuação. Música 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 Essa é a banda Travelers que está fazendo o som ao vivo no radar de hoje e hoje a gente está conversando sobre covers e releitura, também estamos aqui com o Egito Dal Santo para ajudar nesse bate-papo. E eu queria saber dos caras do Travelers, a gente tem visto muitos movimentos de música autoral aqui em Porto Alegre, aqui no radar a gente tem recebido bastante gente também, o pessoal tem criado esses movimentos em função de pouco espaço para tocar, muita gente reclama que só tem espaço para o cover, não tem espaço para o som autoral. Vocês já tiveram cobrança do público de vocês para fazer um disco autoral? Em algum momento vocês sentiram isso na carreira de vocês? Já houve esse comentário assim, mas nunca houve uma cobrança assim, né? Nesse sentido não. E é disso, no bloco anterior a gente estava falando sobre a banda Histórias do Rock Gaúcho, né? Quando tu criou esse projeto, cara, tu pensou também em fazer versões das músicas ou são versões fiéis dos clássicos do Rock Gaúcho? Quando o projeto nasceu a gente estava tocando inicialmente versões fiéis, né? Mas aí quando nós fomos gravar o disco resolvemos incrementar um pouco algumas coisas também, tipo replicantes, estava difícil para nós, assim, né? Com todo mundo quarentão, ficar tocando hardcore daquele jeito, estava meio sem sentido e replicantes daquele jeito, só os replicantes conseguem tocar também. Então a gente teve que transformar um replicante num Red Hot Chili Peppers, por exemplo. O Histórias faz umas releituras bem diferentes, assim, muda completamente o ritmo, o estilo, mas é mais para adaptar ao jeito da banda de fazer as coisas, né? É um jeito mais vintage, mas ele é mais moderno, assim. A gente tenta dar uma cara mais atual para as músicas, mais também de show, de rock, de pique, de ter um clima, de dançante, né? É uma adaptação. Agora, eu acho que esse negócio de espaço na cidade tem espaço para os dois estilos, né? E isso aí tem que reclamar com os bares mesmo, não com as bandas, sabe? Ir atrás dos bares que, de repente, estão selecionando alguns espaços só para determinados tipos de bandas. Mas tem muito espaço na cidade, a gente tem que ir atrás e batalhar. Eu acho que depende do músico criar o seu espaço e não reclamar, ah, eu tenho música autoral, mas só quero em cover. Ou ao contrário mesmo, né? Já que hoje rola um movimento muito interessante de bandas e músicos em música autoral. Eu acho que o cover está atrelado a uma banda nova, sempre, né? Todas as bandas novas da história tocaram um cover no seu repertório. Pode olhar para a história do rock'n'roll, pode encontrar todas elas fazendo algum cover, alguma releitura de alguma época. Mesmo aqui no Brasil, os Mutantes gravaram o Jovem Guarda, Roberto Carlos, né? Fazendo uma revisitação do que já era rock antes. Eu acho que o cover faz parte e é importante. Só que, né, isso depende muito do artista. Tu quer fazer igualzinho, perfeito, acho maravilhoso também, sendo bem feito. Eu tenho algumas bandas aqui em Porto Alegre, como The Travelers, outras bandas que são fantasiadas, se fantasiam daquele estilo de The Doors, de Rolling Stones, como a Rolling Stones. São bandas ótimas, de extrema qualidade, competência e dedicação àquele estilo de cover que eles curtem. O que eu acho meio depreciativo são bandas que só se aproveitam do cover para tirar esse espaço do pessoal que está fazendo um trabalho sério, né? É um trabalho que realmente tem início e meio e esperamos não ter fim. Legal. Quero mostrar aqui para vocês o DVD da The Travelers, né? Que é uma prova aí de uma banda tocando covers aí com uma carreira aí de duas décadas, né? Mandando ver na sonzeira. E vamos falar com eles aqui rapidinho sobre esse DVD e CD que já é o quarto da carreira dos caras, né? E isso aqui está quentinho, né? O que você vai falar agora sobre DVD, eu só queria... Conforme o que o Gisto conversou lá, que os próprios Beatles, na época, tocaram músicas... Muitos covers, de outros artistas, né? De outros artistas, né? De Beatles, né? Olha só. E eles também fizeram algumas músicas. Então é interessante isso. A releitura é isso. É colocar o teu caráter, que tu... Essa miscigenação de ritmos que tu adquire conforme o passar do tempo tocando, tu coloca em cima de uma música que os caras já gravaram. Isso aí é importantíssimo. Para nós é assim, a gente faz isso. Colocamos o nosso caráter musical em cima de músicas clássicas, né? Legal. E vocês gravaram esse DVD no dia 24. Já vão estar fazendo um show no mesmo local que foi gravar o DVD. Isso mesmo. E esse DVD surgiu do nosso quarto álbum. Aí os nossos fãs chegavam e perguntavam, por que não fazem uma leitura visual disso também, né? No mesmo repertório do álbum. Isso, mais ou menos. Já tem coisas a mais. Tem coisas a mais no DVD. Tem um bônus aí pros fãs. Isso. Só para corrigir. O lançamento do DVD não é dia 24. É um show que tem. É dia 24. É um show em Novo Hamburgo, na Expo Classics, pavilhões da FENAC. Isso. Isso. E o lançamento do DVD está previsto para o dia 6. 6, 6 de setembro, na Praia de Estrela do Mar. No Velho Hotel. No Velho Hotel. O Salão Velho Hotel, onde foi gravado o DVD. Na verdade, nós estamos programando também fazer esse lançamento em Porto Alegre. Estamos estipulando um cenário para isso ainda. Não está bem certo. Teatro, alguma coisa assim. Nós vamos fazer. Acredito que no final do ano vai ter esse lançamento também aqui em Porto Alegre. Para o pessoal daqui da região, né? E vocês... Tem um público que acompanha vocês há bastante tempo, né, cara? E vocês participam de feiras, de como tu falou, de automóveis, também de moto, né? É muito bom. Tem um público estradeiro mesmo, que curte moto e curte som do The Travelers. Justamente. O forte da The Travelers, todos estes anos, é justamente feiras, prefeituras, grandes eventos, né? Aniversários de municípios, né? E a gente mais toca, assim, mais interior também. A gente toca muito no interior. Tocamos pouco em Porto Alegre. Legal, cara. E vamos curtir mais um som para finalizar. A gente pode também deixar, dizendo pro pessoal que esse DVD e o CD já podem ser encontrados na Multissom, em toda a rede Multissom do Estado, já está disponível o DVD e o CD da The Travelers. Pessoal, é só conferir lá e levar para casa os cowboys, agora no visual também, né? Legal. Quero agradecer o presente de vocês no Radar. Prazer é nosso. Boa sorte nesse projeto. Quero também registrar a presença do Egisto. Obrigado pela tua presença aí no programa de hoje. E lembrando que o Egisto vai estar aqui, né, Egisto? Sem ser a semana que vem na outra. Egisto, dá o santo. Vai estar aqui no Radar fazendo um som, batendo mais um papo com a gente. O Egisto está completando 50 anos. Vai estar com os amigos dele, tudo fazendo um show no Bar Ocidente, né, Egisto? É isso? No Ocidente. Legal. A gente volta, então, a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde, ao vivo, pra curtir mais um programa Radar. Lembrando que esse programa é reprisado às 2h30 da manhã. Quem não conseguir ver a reprise e quiser ver de novo a rapaziada aqui do The Travelers, entra lá no site da TVE, tve.com.br, vai lá em Radar e depois vai em vídeos e assiste novamente o programa de hoje ou outros programas que tu curtiu. Muito obrigado pela rapaziada. E fazer a empatização do seguinte, essa música que nós vamos fazer agora no final é uma releitura do Eagles. Essa música não é dele, eles fizeram uma releitura dessa música, Peaceful Is The Feeling. Legal. Vamos lá às 3h30 pra finalizar o programa dessa quinta-feira. Valeu? Até mais. E aí E aí E aí E aí I guess you feel so loud I want to sleep with a yesterday With a feeling strong all the wrong Cause I got these stories to feel I know you won't let me down Cause I know I've started all the wrong And I find out a little tiger What a woman can do to you soon I wish he can take you anyway You'd already know how to do Cause I got to be as low as a feeling I know you won't let me down Cause I won't let me down Cause I won't let me down You won't let me down You won't let me down You won't let me down I got to feel the name I know I got to feel the name I know I love you As the lovers and the friends But this voice is whispering in my heart You tell me I may never see you again Cause I got peaceful He's a feeling He's a feeling He's a feeling Amém